Hoje é domingo, se for preciso, põe um vestido para te revelares Olhe o meu espelho, enquanto me arranjo, e tu existes vou-me acostumar Saio sozinho, a porta no trinco, fecho o postigo, podes descansar Se isto é si, como é costume, o que te assiste vou considerar Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar Dizes que somos dois loucos, já faltam que há pouco, eu já que aproveitar Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar O tempo é bom conselheiro, é sempre o primeiro a ir sem voltar Há festa no barco, miúdos, reguilas, junei a família para os ver brincar Soltam foguetes, voem-se estalos, sentem-se a balo, já fumo no ar Haja quem veja, um dia destes vou pregar a sorte para outro lugar Não te inquieto, um pouco de lume, nunca fez mal para nos incendiar Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar Dizes que somos dois loucos, já faltam que há pouco, eu já que aproveitar Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar O tempo é bom conselheiro, é sempre o primeiro a ir sem voltar Sei bem o que fazes por mim, por isso cheguei aqui Mas eu vou conseguir chegar mais alto Ainda temos tanto para ver, vou fazer tudo o que der Podemos ser melhores a dar o salto Sei bem o que fazes por mim, por isso cheguei aqui Mas eu vou conseguir chegar mais alto Ainda temos tanto para ver, vou fazer tudo o que der Podemos ser melhores a dar o salto Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar Chegar mais alto Dizes que somos dois loucos, já faltam que há pouco, eu já que aproveitar Dar o salto Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar Dizes que somos dois loucos, já faltam que há pouco, eu já que aproveitar Amém Legenda Adriana Zanotto